Você vai ver agora na tela, balança aí. Em Porto Seguro, as opções de turismo são variadas não apenas no verão. No inverno, é possível fazer um passeio diferente, a observação de baleias. E nossa equipe embarcou nessa aventura. Após pouco mais de uma hora de viagem, a cerca de 18 quilômetros da costa, avistamos a primeira baleia, que no início estava tímida com nossa presença, mas aos poucos foi se aproximando da embarcação. Apesar dos milhares de quilômetros que separam a Antártida do Brasil, as jubates se deslocam todo ano em busca das águas tropicais do litoral brasileiro. Estima-se que 14 mil baleias migram para a região de julho a outubro. Elas passam pelo litoral baiano e seguem até o arquipélago de Abróleos, onde se reproduzem. Elas vêm em busca de condições ideais para se reproduzir. Então aqui elas encontram águas mornas e rasas, as condições ideais para a mãe ter o filhote, para elas copularem e tudo mais. O barco parou para não afugentar os mamíferos e a partir desse momento começou o show. Foi possível ver a mãe com o filhote e também um grupo de três baleias. Elas fizeram um espetáculo e não teve quem não se encantasse. É sensacional, uma experiência única, super diferente, para quem vem a Porto Seguro nesse mês de inverno, em julho, em outubro. É uma coisa única, uma experiência única, vale realmente a pena. É uma experiência ímpar e todos deveriam ter essa oportunidade. Você tem essa consciência da natureza, vale muito a pena. Cada baleia pode medir 16 metros e pesar 40 toneladas. E foi impressionante ver de perto um animal tão grande e encantador, como conta Leslie, turista da Inglaterra que visita o Brasil pela segunda vez. Ela achou tudo maravilhoso. Disse que não esperava ver tantas baleias e destaca. É um paraíso.